E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, aqui é o curso de guitarra online, por guitarra para todos. É o seguinte, antes de mais nada se inscreve no canal, curte o vídeo se gostou, se chegou ao final e gostou, dá um joinha e compartilha com a galera. É o seguinte, tem uma coisa que eu, uma frase que eu falo bastante, é sobre que é preciso ter paciência para repetir. E acho que esse final de semana eu li uma frase do Aristóteles em que resume exatamente isso, ou seja, uma frase de, sei lá, 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, enfim, não sei o tempo exato. Mas é uma frase que diz o seguinte, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito, Aristóteles. Então, eu vejo, né, diariamente, tá legal? Eu vejo diariamente alunos e mais alunos, inscritos e mais inscritos, amigos e mais amigos, errando em como estudar guitarra. O lance é ter paciência para repetir. Cara, se eu quero aprender fazendo um solo difícil, eu tenho que repetir. Então, eu quero aprender um lick bacana. Repete. Repete. Viu que eu fui variando, fazendo variações, fazendo variações, porque eu inventei agora. Então, mas assim, para eu deixar algo consistente, eu tenho que repetir mais. Então, o que eu tenho que fazer? Repete. E repito. Agora, eu já consegui repetir de forma igual. Ou seja, não é... Por exemplo, muita gente vê Steve Ray Volgan, muita gente vê o John Mayer, muita gente vê Joe Satriani, vê Marcos de Ross, vê Nando Moura, vê Steve Vai, vê Kiko Loureiro, Eduard Danui, Roger Franco, Cacau Santos, Matt Friedman, Steve Morse e, obviamente, não posso deixar de falar aqui da morte do Alan Holdsworth. Um cara genial da guitarra Fusion. Super genial mesmo, né? Eu até estava vendo um vídeo do Matheus Starlin falando sobre o pouco reconhecimento que ele teve, né? Guitarista de altíssimo nível, assim, estelar mesmo, né? Mas não é que ele não foi reconhecido. Na verdade, ele é reconhecido. É que ele, o mainstream, não pegou ele nos braços, digamos assim. Mas, enfim, quero tocar igual a esses caras? Qual é o segredo? É repetição, tá aqui, acabei de ler, né? A gente cria os nossos hábitos. Então, se hoje tu consegue pegar o celular, clicar aqui no ladinho, pra abrir aqui o negocinho, pra ver as coisas aqui dentro dele, é porque tu criaste um hábito, tu já faz sem olhar, eu já faço sem olhar, já abro aqui, ó, já abri aqui, pá, pá, já foi, né? E assim vai. É hábito, é hábito. Se eu pego um copo pra tomar água, é hábito também. Tá sacando? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Alunos ou não alunos, inscritos ou não inscritos, alunos do curso de guitarra online ou não, ex-alunos das aulas via Skype, não importa. Pra ser bom, pra ganhar excelência em algo, é preciso repetir. Então, tenha paciência pra repetir. Beleza? Quinta-feira tem live, hoje estou morto. O meu carro pifou sábado e eu tô numa correria, tive que trocar de carro. Enfim, hoje finalmente consegui pegar um carro e... mas amanhã, se Deus quiser, vai voltar à normalidade, aí eu vou poder voltar a postar mais coisas no grupo do Guitarra pra Todos, né? E dar mais atenção aqui pras coisas do canal e, enfim, gravar mais aulas e módulos pro... pro... pro curso de guitarra online. Então, essa semana, apesar da correria, né? Eu já editei mais alguns módulos, então daqui a pouco já subiu e aí logo, logo vai estar presente aí no curso de guitarra online. Beleza, gente?